Um caminhão tombou no começo da tarde de hoje em uma estrada de terra no distrito de Bonfim, Paulista. O motorista teria perdido o controle da direção. Ele sofreu ferimentos e foi levado para um hospital. Veja. Uma ambulância levou o motorista para um hospital. Ele foi retirado do caminhão por equipes do corpo de bombeiros. A vítima foi parcialmente projetada, então metade do corpo dela estava para fora do painel do caminhão. Então nós colocamos uma prancha ali para deixar ela estabilizada em uma posição mais confortável. Depois fizemos a remoção do teto do caminhão. E assim nós fomos tirando partes por partes do painel, do volante, do banco, até que a gente conseguisse tirar as peças que estavam retendo a vítima e liberando o seu acesso. O caminhão carregado com terra ficou tombado. O acidente aconteceu em uma estrada que dá acesso ao distrito de Bonfim, Paulista. O tenente explicou que apesar de ter parte do corpo arremessado para fora do veículo, o motorista estava bem. Por incrível que pareça, na análise ali do grau, né, com análise médica, o enfermeiro, não detectaram nenhum tipo de fratura. Teve sorte, né? Sim, apenas os membros inferiores estavam retidos, né, e graças a Deus deu tudo certo. As causas do acidente serão investigadas, mas a suspeita dos bombeiros é que o cabo do freio se rompeu, o que fez com que o motorista perdesse o controle do veículo. Finalizando aí as vistorias, foi verificado que o cabo do freio traseiro aqui havia sido rompido. Provavelmente, então, tenha sido aí uma das causas aí, mas isso daí é, tem que aguardar a perícia para dar esse parecer. É, o bombeiro nunca vai afirmar, né, porque tecnicamente a perícia aqui tem que dar o veredito do que realmente aconteceu, oficializar isso, né, de uma forma para que a polícia possa encerrar esse inquérito, mas há uma grande possibilidade disso ter ocorrido. Estourou o cano, fica sem freio, o motorista tem que fazer alguma coisa, né. Tentou parar, não deu e você vê que ele foi arremessado, né, fora da cabine. Por sorte, pelo visto, nada de muito grave aí, né.